Olavei-me como é que era Canto por Facebook ou sacodei Como é que é que é que tenha Comeu comandante No áudio Tudo entendo O laos mudanços Temos o uso E podermos O laos mudanços A gente não se envolveu, porque eu não entendi. Beleza, uma vez velha, a uma vez que me sentou, o que você quer ir embora do seu lugar, a viva, você está lá, você está lá, você fica lá, você está 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 lá, eu não vou embora. Não é nada, não é nada, eu não sou eu muito legal, é o momento eu não sou melhor, que eu tenho um tempo que eu tenho que ir para o país. V ulicach zmizol, vo svete vynikol Na to, že som prochodil svet, som si už zvykol Dvíjam poár na tých, čo sú z nami roky Na tisíca lodi, ktorých zanechal ich stopy Sretou som bohatých, aj ľudí zo spotiny Travém sás, tem pach, tá lestrany, aj vaše rodinê Dizem, že nesom tom úplne sám Ďakujem za všetko, čo mám Dnes si užijem všetko, čo patrí nám A späť sa neobzerám Provilá, gocor, corrome, jau Beluga, vodka, tarmaťová Diazina v tú mara bojake, taj báren lobe kerá Beluga, vodka, meža, pia Zane, gindúra tebi, ztáv Šukare, še jantza, ža, vkelá Bári, pazita, lekír, vej, gesik, abáv, temerá Tej, vlá, tena, mixtu, meha, txará, rámá Kejkáj, tesí, paša, mende Ámarov, hralo, mega, e Búzange zilexea, penen amenge amaretea Lenge, muro, xabo, záieki, bájokan apere Kada, laja, no se hiru Kada, laja, nxotrajo Teme, lenge, mamá, txita, ma Búzni, pete, xila, jo Beluga, vodka, meža, pia Zane, gindúra tebi, ztáv Šukare, xe jantza, jau, kela Pari, pasita, lekír, vej, gesik, abáv, temerá Tej, vlá, tena, mixtu, meha, txará, rámá Kejká, tesí, paša, mende Ámarov, hralo, mega, e Mamu, koberci, teaká, niga, veličáči, románi, vou, ja Taven, bach, tále Kada, kaj, jeda, mixtu, teaká Šukare, xe jantza, jau, kela Pari, pasita, lekír, vej, gesik, abáv, ja Či, ti, 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 ti Aロ, ma, malu, ma, ta Ti, 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 ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL